A confiança estava tão alta que no lance seguinte, Palmares fez o segundo. Palmares aproveitou a assistência de Vitinho e marcou o segundo do robô. Tentou ganhar ali, ganhou o Palmares. Lá vai o Palmares. Fez a versão de jogada buscando o outro lado ali com o Romarinho. O Romarinho parou, olhou. Vamos ver o que ele vai fazer. Tocou. Pode pintar o gol, Nathalie Bela vai fazer, vai fazer. Tocou. 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 Jack Chan vem no cruzamento, bola levantada, a cabeçada, Palmares. Tirou, pisou, vai botar pra trás da sobra. Júnior Palmares. Abre na esquerda no Palmares, vem o Palmares, o homem pensante do gavião. Cortou pro meia pra bater daí, Palmares vai evitar o terceiro. Gol. Sobrou pro Thiaguinha, batida pro gol. Palmares. Gol. E vem o Júnior Palmares, vem o Manauara. Abriu o jogo pelo lado direito, já domina o Xande. Palmares. Que bela bola aqui na ponta direita. Abriu a bola para o Palmares, tocou para o Cario Ribeiro. Pode pintar o cruzamento, vamos ver o que vai acontecer. Ele cruzou no segundo pau. Olha o Júnior Palmares, ele deu o passe da frente das costas, do lateral chute do Jô Lá da Boques. Tocou pro Palmares, abriu a bola ali com o quadrado. Tocou para o Vitinho, o Vitinho vai fazer o cruzamento. Tocou pro Palmares, pode pintar o gole. Tocou por baixo, a bola vai passando. Palmares, abriu na esquerda, bateu, defendeu. Tocou para o Júnior Palmares. Traz para a perna esquerda, Palmares. Abatida para o gol. Espalma, Douglas! Vem lá! Chega da boa, Júnior Palmares. . Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Olha o Maris, trabalha no meio